Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista e nesse vídeo eu vou te falar a estratégia do Corinthians no mercado da bola, com quem o Corinthians negocia, qual tipo de jogador e também o porquê da demora nas contratações. Vamos falar também do Grêmio, que avança por Michael, ex-Flamengo, e que interessa ou interessou o Corinthians também no mercado da bola. E vamos falar do Santos, que tem negociações com o Edenilson, do Internacional de Porto Alegre, e vê esfriar as negociações com o Cristaldo. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Lembrando que esse blend de informações, ele tem o patrocínio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista, e os números comprovam, tá? Você pode também acessar a Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, pra ficar sabendo tudo que rola nos clubes da capital e também no estado de São Paulo. E não pode faltar no blend de informações o Rei do Blend, o Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil, porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. 100% arábica, gourmet, especial, tem as cápsulas, enfim. Peço o seu aqui no link que eu vou deixar abaixo, tá bom? Vou deixar aqui pra vocês e também com um cupom com descontos aí pra você comprar o seu cafezão no Rei do Café, tá certo? Ó, quero lembrar vocês que hoje, né, vocês perceberam que não teve o café na mesa, porque às 14h30 nós entramos no ar ao vivo com o pré-jogo da Seleção Brasileira. A estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar diante da Sérvia, ao vivo, tá bom? 14h30, tá? Às 14h30, 12h30 da tarde, a gente já entra ao vivo pra falar muito da estreia da Seleção Brasileira na Copa, e depois também tem o pós-jogo. Às 18h, né, que seria o horário do Café da Fiel, a gente entra com o pós-jogo também. E claro, vamos estar sempre de plantão pra trazer todas as informações do mercado da bola, tudo que acontecer, a gente divulga no pré-jogo da Seleção, no pós-jogo da Seleção. A gente vai divulgar pra vocês também aqui no canal Café do Setorista durante o pré e o pós da Seleção Brasileira. Vamos começar falando do Santos. O Santos tem negociações avançadas no mercado da bola, entre elas o Edenilson. Não é porque está avançada que vai fechar. O Santos enfrenta dificuldade em relação aos valores. O Odair Helman, novo técnico do Santos, pediu a contratação do Edenilson. O Santos tá fazendo de tudo. A negociação já esteve até mais favorável ao time da Vila Belmiro, mas outros concorrentes entraram na parada. Casos do Red Bull Bragantino e principalmente do Atlético Mineiro. Por que o Atlético Mineiro? Porque o Eduardo Cudê trabalhou com o Edenilson, está interessado no jogador e pediu também a contratação dele no Atlético. Então a situação fica um pouco complicada pro Santos porque os valores acabaram subindo e o Santos não tem bala na agulha pra concorrer principalmente com o Atlético Mineiro e hoje nem com o Red Bull Bragantino. Então acaba esfriando um pouco a situação em relação ao Edenilson. O Odair pediu, o Santos tá tentando. Não fechou e aí os concorrentes chegaram. Esse é o problema de você demorar no mercado da bola pra ir lá iniciar uma conversa, pra, enfim, avançar nas tratativas porque os concorrentes aparecem e aí fica um pouco mais difícil. O Santos também viu esfriar a negociação em relação ao Cristaldo, tá? É bom a gente deixar isso claro. Além do Edenilson, né? O Santos também viu esfriar a situação com o Cristaldo, jogador do Huracan. O Santos não consegue... É da Argentina e agora fica aí mais próximo do Grêmio, né? Ele tem 26 anos, né? O Franco Cristaldo fez 42 jogos na atual temporada com 17 gols marcados, né? Muito bom jogador. Acho que pro futebol brasileiro seria aí uma boa saída aí pra alguns clubes, né? Um custo-benefício aí talvez interessante. Então fica ligado, tá? O Santos tentou o Cristaldo, mas, enfim, não conseguiu, tá? Não conseguiu. O Edenilson também, as negociações continuam bastante difíceis. E vamos aguardar o mercado da bola do Santos, que também tá tendo dificuldades pra contratar nessa temporada. Vamos falar agora de Grêmio e Corinthians. Tem muito do mercado da bola. Quero que você comenta essa questão do Edenilson, né? Santos, Inter, enfim, Atlético Mineiro. Também do Cristaldo com o Grêmio. E vamos falar muito do mercado da bola aqui. Comenta aqui embaixo. Falando agora do Grêmio, hein? O Grêmio avançou nas tratativas pra contratar o atacante Michael. O Michael, ex-Flamengo revelado pelo Goiás e que teve a sua melhor fase na carreira sob o comando de Renato Gaúcho no Flamengo. E é esse o grande trunfo do Grêmio pra contratar o Michael. O Renato pegou o telefone, ligou pro Michael, falou com ele. Enfim, o jogador se animou, tá? Inclusive decidiu, né, baixar o salário pra jogar no Grêmio sob o comando do Renato Gaúcho. Ele ganha lá cerca de um milhão de reais, né? Porque se a gente for analisar os vencimentos lá do Michael na Arábia Saudita, no Al-Ihau, tá em 13 milhões por ano, né? 13 milhões aí de reais por ano. Vamos colocar um milhão aí por mês, né? Um pouco mais. Enfim, e ele tá disposto a baixar essa pedida pra jogar no Grêmio. O Grêmio avançou, tá? Nas tratativas, enfim. Os outros clubes demoraram pra iniciar as conversas. O Grêmio foi mais rápido. É um jogador que interessa, né? Há muitos clubes interessava nessa temporada, mas o Grêmio saiu na frente. A questão é que o Grêmio aguarda uma questão na FIFA e com o Al-Ihau. Por quê? Porque o Grêmio sofreu um transfer ban da FIFA. Ou, desculpa, o Al-Ihau sofreu um transfer ban na FIFA. E o Grêmio tá de olho nisso. Porque o clube árabe deseja realizar novas contratações na próxima janela de transferências. Mas tá impedido por conta do transfer ban que sofreu da FIFA. Isso foi aplicado em maio, tá? Por conta de uma dívida de 2017. Então, a diretoria do clube saudita aguarda uma resposta aí sobre o fim da punição até o encerramento desse ano. Se ela conseguir essa liberação, né, do transfer ban da FIFA, conseguir ser absolvida, fica mais fácil pra diretoria do Al-Ihau liberar o Michael pro Grêmio. Então, essa é a única questão hoje que esbarra para que o Michael seja jogador do Grêmio, tá? É bom lembrar que, caso o clube tenha sucesso aí nessa pedida, fica mais fácil pra liberar o jogador. O Grêmio já entrou em contato com o Al-Ihau em relação ao empréstimo, tá? E caso a negociação seja fechada, o Michael deve jogar por empréstimo em Porto Alegre, baixando o salário. Tudo isso pra ser comandado pelo técnico Renato Gaúcho. É isso mesmo, gente. O Michael mais próximo do Grêmio, tá? Salário resolvido, o Renato ligou. Só falta a questão do transfer ban do Al-Ihau. E aí sim, ele pode se transferir para o Grêmio. O Corinthians vacilou, hein? O Corinthians tentou, o Michael na última janela não conseguiu. E nessa janela, né, tá perdendo o Michael. Não perdeu ainda, mas tá perdendo o Michael para o Grêmio. E é exatamente sobre o Corinthians e as contratações pra 2023 que eu vou encerrar esse blend e vou falar agora pra vocês. Comenta aqui embaixo sobre o Michael no Grêmio. E vamos encerrar esse vídeo falando do Corinthians. O que acontece com o Corinthians no mercado da bola? O Corinthians contratou até agora. Vamos falar que não contratou ninguém, porque fechou com o Romero. Então já tem um reforço garantido pra 2023. O Romero que pertence ao Cruz Azul do México. O Corinthians tenta a liberação antecipada dele. E aí fica essa questão, né, do Romero ser liberado pra se apresentar no dia 14 ou somente quando termina o seu contrato com o Cruz Azul no dia 31. Mas o Corinthians não contratou mais ninguém. Eu conversei com fontes, né, na diretoria corintiana e eles falaram que aguardam a formação da comissão técnica. E não estão com pressa, tá? O que me passaram é aquele discurso, o mesmo discurso que o Duílio usou na renovação ou não do Vitor Pereira, que acabou não renovando. Ele falou que não tinha pressa. A pressa era da torcida, era da imprensa, mas o Corinthians não tinha pressa. O mesmo acontece agora em relação ao mercado da bola. Na formação da comissão técnica e também na contratação de jogadores, o Corinthians alega que a pressa é só externa. É só da torcida e por parte da imprensa, novamente, o Corinthians não tem pressa. E garante que dia 14 a comissão técnica vai estar formada sob o comando do técnico Fernando Lázaro. Agora técnico, até então auxiliar. Agora técnico Fernando Lázaro do Corinthians. A comissão ainda não está definida. Eu creio que, pelo que eu senti numa conversa com fontes do Corinthians, vai haver surpresa, tá, nessa comissão técnica. E não há pressa nenhuma. Enquanto a comissão técnica não for definida, o Corinthians não vai avançar em algumas negociações. Aliás, eu até questionei a questão do Michael, que está em negociação aí com o Grêmio. Me falaram que vai depender muito de uma avaliação do Fernando Lázaro e companhia. Enquanto a comissão dele não estiver formada, o Corinthians não avança em negociações. O Corinthians tem outro motivo também para não ter pressa nas negociações. Além dessa questão da comissão técnica do Fernando Lázaro, me passaram que o Corinthians não avançou, não tem pressa em anunciar jogadores, porque negocia com atletas que têm contrato até dia 31 de dezembro deste ano. É bom lembrar que a pré-temporada começa dia 14 de dezembro, e muitos jogadores têm contrato até o dia 31 de dezembro. Então o Corinthians acredita que os jogadores, vai contratar jogadores que vão ser anunciados e vão fechar com atletas, realmente no meio da pré-temporada. É isso que vai acontecer, porque vão chegar em janeiro, a pré-temporada já vai estar rolando, e o Corinthians acredita que vai ter esses jogadores nesse período. Então, quem o Corinthians está negociando? Com quem o Corinthians está negociando? Que tipo de jogador? Alguns, ou talvez a maioria, jogadores que têm contrato até o dia 31 de dezembro, o que inviabiliza o Corinthians de fechar essas contratações até esse momento, nas próximas semanas, enfim, porque isso só poderá ser anunciado em janeiro. Repito, o Romero, o Corinthians tenta anunciar a contratação do Romero, mas não pode, porque ele tem contrato até o fim do ano, o Corinthians negocia a liberação, mas, por enquanto, ainda nada definido em relação aos reforços do Corinthians para a próxima temporada. É isso mesmo, hein? Ó, e no ataque, tá? Na audiência rotativa aqui do canal, eu trouxe no nosso programa Café da Fiel, um programa que só fala do Corinthians aqui no canal Café do Setorista, eu trouxe pra vocês que o Corinthians tenta contratar dois atacantes, lembra? Aliás, foi um furo aqui do canal, que o Corinthians não iria atrás do Pedro Raul, porque estava interessado em dois atacantes de beirada. E eu apurei que o Romero já é um deles, tá? Então já tira aí um atacante, não vai ser o Romero e mais dois, vai ser o Romero e mais um. Então o Corinthians já trouxe o Romero pra uma beirada e vai trazer mais um jogador de ataque pra outra beirada. É isso, tá? Esse é o planejamento do Corinthians. Em relação a outros jogadores, meio-campistas vão ser contratados se o Corinthians perder jogadores na janela, como o Duque Heróis, enfim, outros atletas, e o Corinthians tem aí alguns jogadores sondados, como eu já informei aqui pra vocês. Casos do Cantijo, tem duas sondagens, uma da América do Sul, uma da Arábia Saudita, tem o caso do Duque Heróis, tem também Lucas Piton, Raul Gustavo e Robert Renan, tá bom? Vamos aguardar. Esse é o mercado da bola do Corinthians, um pouco devagar, diretoria não tem pressa, tá? Não vê o mercado muito atrativo, tá indo devagar, negociando com jogadores empregados, enfim, vamos ver o que acontece com o Corinthians no mercado da bola. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha de tudo isso, tá? Em relação à busca do Corinthians por técnico, o Michael no Grêmio, o Santos com dificuldades pra trazer Edenilson e companhia, Cristaldo não vai pro Santos, vai pro Grêmio também. Enfim, comenta aqui embaixo, porque ano que vem o brasileiro vai pegar, Grêmio se reforçando, o Vasco se reforçando, o Bahia com o SAF, enfim, Cruzeiro subiu, só tem time grande no Brasileirão, e os clubes precisam se reforçar, além da temporada pra muitos que tem Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, enfim. Ó, lembrando vocês, hein? Hoje, estreia do Brasil na Copa do Mundo, 14h30, estarei ao vivo aqui, tá bom? 14h30, tá? Espero você no pré-jogo e depois o pós-jogo da seleção, e sempre naquele plantão. Estaremos falando de seleção, mas se pintou novidade de contratação no Corinthians, se pintou contratação em algum outro clube, nós vamos divulgar pra vocês também em primeira mão. Então, ó, deixa o likezão, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão aí, tá bom? Ó, dá uma olhada também no clube de membros, são vários planos aí pra você, você pode participar de grupo de WhatsApp, você pode participar das lives comigo, enfim. Então dá uma olhada aí no clube de membros do canal Café do Setorista, tá bom? pra você não perder nada e estar mais perto da gente aqui. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!